O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu registrou o resgate de um cachorro preso numa pedreira. Ah, ele lá! Ah lá, no imbornal do policial lá, ó. O proprietário do cão contou aos bombeiros que o animal estava preso na pedreira, né? Numa altura de cerca de 30 metros, né? Há quatro dias, o cachorro estava sem se alimentar e sem água e todas as tentativas de resgate não deram certo. A equipe dos bombeiros, então, a turma subiu lá, né? A formação rochosa de aproximadamente 60 metros de altura. Depois, utilizando técnica de rapel, fizeram a descida lá até a fenda, né? Em que o cãozinho se encontrava. O resgate foi feito, o animal foi devolvido ao tuto. Olha ele aí, ó. Ah, sendo recuperado. Não sobe lá mais não, tuto. Não é que é o nome dele, hein, Jarão? Sabe, não? Olha lá, ele é todo secão. Três dias. Bonito, bonito. É tipo de caça, né? O estilo dele é ela. Cão de caça. É, cãozinho, você emagreceu, hein? Agora comer aquela pelanquinha lá com angu, né? É, tomar aguinha, tá de boa. Belo trabalho do bombeiro aí.